Obrigado, meu irmão, tamo junto. Claro que a gente continua com o nosso Balanço Geral, agora você vai conhecer o prédio mais fino do Paraná. Veja. Essa é uma das menores, se não a menor sala comercial do Brasil. Eu sei que olhando desse ângulo, nem parece tanto, mas se a gente der alguns passinhos pra frente, aí sim o negócio fica meio esquisito. Dá pra ver como realmente é fino. E afinal, cadê o resto da sala? Onde era pra ter a sala, tem uma calçada passando nos fundos. E o motivo pra isso é porque o lugar é pequenininho mesmo. O dono aqui é o Rubens. Foi ele quem abriu a porta pra gente. E olha, se do lado de fora a sala parece minúscula, vou te dizer, do lado de dentro é a mesma coisa. Acredito que deve ter aí uns dois metros, três metros quadrados, mais ou menos. É que, na verdade, essa sala, que já é bem antiga, é o final de um prédio maior, onde ficam outras salas comerciais de tamanho mais, digamos, onde as coisas cabem. Mas o local fica em uma esquina, com as ruas passando em um ângulo onde só seria possível construir desse jeito. Só que, ó, se hoje tudo que tem aqui é resto de material de construção e uma pia, antes a salinha já serviu muito bem ao comércio, né, seu Rubens? Uma fábrica de bolo, em seguida, uma sorveteria. E coube tudo aí? Coube tudo. Tem uma bancada que puxa pra fora e aí a pessoa utiliza a parte interna livre. Esse tabladinho aí no chão com rodinhas era puxado pro lado de fora e praticamente dobrava o tamanho da sala. Com isso, era possível ter um comércio por aqui. Ah, e sabe essa porta aí no meio? Já chegaram a pensar que ela dava pra algum lugar? Mas é só pra confundir mais o pessoal mesmo. Ou será que tem um segredo? Essa porta simplesmente tá guardada aí. Ela não dá acesso a lugar nenhum, né? Não é uma porta secreta? Não é uma porta secreta, é. É só uma porta que sobrou aí da obra e tá guardada aí. Agora a salinha do Rubens tá ficando famosa. Por conta da ilusão de ótica que ela causa, muita gente tá querendo ver de perto. Segundo ele, o local não deverá ser mais utilizado como comércio. Mas quem sabe acabe virando um ponto turístico na Avenida Cacogal, em Maringá. Vai virar um ponto turístico aí. Talvez alguém venha aí filmar, tal, coisa assim, tirar foto, né? Talvez seja isso. Ah, não sei não, hein? Aquela porta ali deve ser um portal mágico que leva pra outra dimensão. Leva pra Nárnia, talvez. Que demais, né? O brasileiro sempre se adaptando e sempre nos surpreendendo. Minha gente, estamos chegando.